Este lugar é assim como uma memória de um sonho Danças, pares, belas cores Sonhos que eu mal relembro E a canção de alguém Uma só vez em dezembro Só um abraço da calor Num salão dançam pares sem fim Gracioso, sem redor São coisas que eu já vi Que você já vi Só me dão e me amor Sensações que jamais esqueci O colar para alguém me pôr Magia que vivi Lá longe, ilusão É lembrança brilhar Algo que eu soube já E que quero lembrar E a canção de Alcântico Uma só vez em dezembro A canção de Alcântico 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 Alcântico